Beijo a dente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo que não passa sem você Puxa o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, posso vir ao carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, posso vir ao carnaval Você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Você é especial, posso vir ao carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Show! Fala gente! Mais um vídeo da semana pra vocês Dessa vez com uma música nova aí do chão de avião Não é não? Eita, pega Eu vi de um clipe massa, né? Música massa Achei tudo mara Aí eu falei, não, vamos gravar lá pro povo Que o povo gosta de novidade, né? Trouxemos mais uma novidade pra vocês Espero que você tenha gostado Se você gostou, clica em gostei Compartilha com geral Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo pra você E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau!